Nossa, papai, você conseguiu... Uuuuuh! Pendi! Papai, calma, cala! Você conseguiu prender o esquema de um toilet do Roblox aqui? Sim, o papai prendeu o esquema de um toilet e o papai agora tem que... Pera aí, eu tenho que pegar minha agenda, filho. Eu tenho que terminar ainda de prender mais dois, três vilões. Eu tenho um minuto de descanso, filho. O papai vai descansar e vai prender mais vilões. Uhuuu! Meu Deus, papai, que barulho! Nossa, o carro de som passando na rua. O esquema de toilet foi preso. Toma essa, seu nojento privadento nojento. Isso, papai, cospe nele, papai. Olha o que o papai vai fazer nele. Quer ver? Eu vou acabar com a raça desse cara de uma vez por todas. Vai, papai, faz aí. Oxi, papai! Papai ia fazer a posição do coronel sargento e ia jogar teia na cara dele. Você ia fazer a posição do coronel sargento Dutla, que eu assisto no canal do Scorpion? Sim, assim, ó. Escreve o meu nome. Relógio, papai. Olá, papai. Eu sei muitas brincadeiras com a teia, filho. Agora vamos no mercadinho? Vamos, papai. A gente tem que comprar pão, que a mamãe pediu, né? Uhum. Comprar dois pãos franceses e um pão cervejinha. Papai, mas eu tava triste porque eu não tenho nenhum amiguinho. Eu queria muito companheiro, papai. Olha, o seu melhor companheiro é você mesmo, filho. Você tem que ficar acostumado a viver sozinho na sua presença. Ah, entendi. Você não pode depender do... Sai! Fira a lata! Que maneiro! Fira a lata! Cachorrinho, papai! Eu quero pra mim, eu quero pra mim. Ah, ele fugiu. É um gigante. Peraí. Vaza daqui, cachorro! Não, papai, para, papai! Não, filho, peraí. Mas esse cachorro só traz piolho e pulga pra dentro de casa, filho. E se encontrar os pelos ficam caindo pela casa. Não, 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 não. Cachorrinhos são muito fofos e eles ajudam a nossa a curar a depressão. A segurança? Eu vi isso no TikTok, uma mulher falando. Por acaso eles ajudam a segurança? Peraí, ó. De segurança a gente já tem a câmera, filho. Aqui, ó. Ela protege toda a nossa casa já. Não precisa de cachorro, não. E esse negócio de carência, filho? Não, não, não. Para, calma, filho. Calma. Não, não, não. Então eu quero o cachorro, então. Ai, ai, ó. Você que vai limpar a bosta. Você que vai limpar o cocô dele e você que vai limpar toda a casa dos pelos. Tá bom, tá bom. Onde que a gente vai conseguir comprar um cachorro? Tu que caixa agora, garoto. Você inventou essa moda, você que compra. Não, tá bom, tá bom, garoto. Tá bom, garoto. Opa. Papai, aonde que fica algum lugar que vem... O Corsa! Deixa o papai pegar o Corsa pra gente. Mas esse carro não é seu, papai. Nossa. Claro que é. Peguei emprestado, em nome da lei. Papai, papai, tem desvio e desvio de caráter. Vamos em busca do meu cachorro, papai. O cachorro ali. Papai, chegamos, papai. Hum, não, não, não. E esse vendedor é o pior de todos, filho. Sério, é o seu pato, nosso amigo, papai. Esse bicho aí é carioca, filho. Ele fica cobrando dinheiro mais caro dos outros. Olha quantos cachorros e animais, papai. Oi, tio pato. Onde é que tá os cachorros? Oi, bebê-arói. Olha aqui, esse daqui é instituição de doação. O cachorro dá 69 dólares. Ué, mas não é instituição de negociação? Não era pra ser de graça, seu plato. Mas tudo bem. 69 dólares você vai me dar, papai? Eu não, né, filho? Você comenta que eu... Eu vou chamar a mamãe. Ai, 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 ele me atacou, filho. Não, papai. Não pode fazer isso, papai. Um cachorro não pode, né, filho? Não. E com esse cara aqui? Ai, papai, olha, papai. Peraí, peraí. Toma. Meu pai tá ficando maluco, ele tá fazendo besteira. Toma dinheiro aqui. Papai, olha só. Tem um cachorro peludo. Hum, que fofo, papai, que fofo. Tem um cachorrinho de... Parece você quando nasceu. Tem um cachorrinho... Olha aí, filho, papai. Um cachorrinho pequenininho, horrível. É o Schnauzer, Schnauzer. Olha o rabo dele. Tem um macaco dançante, papai. Olha. Que isso, papai? Tá me fazendo essa fraga aqui, pão. Papai tá brigando com o japonês. Calma, ó seu chinês. Não, papai. Calma, filho. Ele tá bem, ele tá bem. Ele é cachorro de borracha. Nossa, eu gostei desse, papai. Ele ataca as pessoas ruins, tá vendo? Você viu, filho? Mas esse é muito... Olha o pai, o que ele faz, papai. Obrigado, filho. Esse cachorro é bugado. Olha o pato dele, papai. Olha só, garoto. Esse cachorro tem as articulações de ouro. E essa articulação nunca quebra. Você pode espancar ele que ele não morre. Que legal. E ele tá em época de cria. Olha, cria não, porque ele é um cachorro. Só se ele encontrar uma cadela. Ah, entendi. Legal, eu vou querer esse. Toma aqui o dinheiro, seu pato. Oh, pode me dar bom. Obrigado, garoto. Obrigado. Bora, papai. Aí, filho, bora. Vem, cachorro. Yes. Vem cá, o Vira-Mata. Agora você é meu melhor amigo, cachorrinho. Meu melhor amigo, tá? Eu te amo. Eu te amo muito. Pega a bolinha, pega a bolinha. Vamos fazer carinho nele. Pega a bolinha. Olha, ele vai pegar a bolinha. Não, 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 não. Sorte que ele é o cachorro do Homem-Aranha e não explode. Yes. Agora vamos pra casa. Chegamos em casa. Seja bem-vindo ao meu que é fofo, Chop. Você vai ser o Chop. Já deu nome pra ele? Eu dei. É Chop, papai. É igual o cachorro do Franklin. Olha, essa é a sua casinha. Olha como ele é inocente, papai. Ele é tão fofo, papai. Qual a minha reação é o cachorro? Nossa, papai, você não sabe dar carinho pro cachorro, não? Deixa eu passar aqui, ó. Olha que gostoso. Olha que cachorrinho bonitinho. Olha, ele tá gostando, ó. Ele é muito torto, papai. Deixa o papai fazer um carinho nele aqui, ó. Galerinha do meu canal do YouTube, deixa seu joinha se você gostou do meu cãozinho novo, tá bom? Dá uma nota de 0 a 10 pra ele. Yeah. Uhul. Nossa, o Chop te derrubou. Eu tô brincando com ele. Que legal. Ele gostou do esquivir de toilet. Olha, filho, eu acho que a gente poderia fazer uma papinha pra ele comer. Vamos lá, papai. Ele é muito inocente e bonzinho. Vamos... Oh, não pode entrar, não. Não, não, não. Na minha casa, não, 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 não. Ele vai mijar tudo, papai. Não, 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 não. Pra fora, pra fora, pra fora, pra fora. Chop, não pode ficar aqui dentro. Filho, eu falei que ele não é pra entrar de... Ele não vai pra quê? Dentro do quarto não é lugar de cachorro. Desce, Chop. Aqui é só lugar do papai e da mamãe, hein? É. Isso, bom galoço. Bom galo. Desce, desce. Desce, 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 desce. Desce, desce. É gato, filho. Não é gato, não. Não, não. É pra cá, é pra cá. Não sei. Ô, cachorro besta. Ele vai pular na piscina, papai. Será que ele sabe nadar? Não, 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 não. Não! Meu Deus do céu. Sabe aquele nadado cachorrinho? É isso aí, ó, filho. Eu achei que ele ia morrer afogado, papai. Fica cheio de sarna essa água, hein? Papai. Ah, ele viveu, ele viveu. Ele adorou água, papai. Dá patinha, dá patinha, dá patinha, dá patinha, dá patinha. Vamos ver se não dá patinha. Papai, deixa o cachorro... Dá patinha, dá patinha. Dá patinha, dá patinha. Que chumulgado, filho. Gostei desse cachorro, hein? Também gostei dele. Vamos fazer a papinha dele. Daqui a pouco a gente volta aqui, tchau. Vamos fazer a papinha. Já voltamos, hein, o Chop. Vem aqui, né, papai? É. Papinha, tá pronta, papai? É papinha. Vamos achar ele. Cadê ele? Não, não, não. O que é isso? O que é isso? Ah, não. Amor, amor. Ah! Filho! Meu Deus, papai, olha. O que é que o Chop? O Chop, o que é que... Meu Deus, Chop! O que é isso? Eu já falei que eu não quero cachorros nessa casa. Não, não, não. Para, 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 para. Não, meu Deus do céu, pera, pera. O que é isso? Eu não estou entendendo nada, filho, pera aí. Tira esse cachorro do meu quintal. Tira, 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 corre, filho. Meu Deus, papai, mano. A mamãe ficou uma pistola. Eu vou explodir tudo. Não. A CIDADE NO BRASIL